Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o segundo diário de gravidez e eu vim falar um pouco do que eu estou sentindo agora que eu estou com 3 meses e uns dias. Então, eu estou com 15 semanas e 2 dias. A diferença que eu senti, nenhuma, os enjoltar, aquelas tonturas, pressão baixa, tudo isso tá gente, não mudou nada. Eu fiquei rezando pra passar os enjolos com 3 meses, só que não passou. Eu estou tomando remédio pra passar os enjolos. E é isso, tudo que eu contei que tá, que eu tava passando no primeiro dia de gravidez, eu ainda tô com tudo aquilo agora, nesse segundo dia de gravidez. Não mudou nada, nada. Eu não sei se no quarto trimestre vai, no quarto mês vai mudar. Espero que sim. Eu não aguento mais esse enjolos. Tomando muito, muito remédio mesmo pra passar os enjolos. Espero que mude. Então é isso, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.